Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, quero desejar pra vocês um ótimo domingo, que vocês tenham um domingo muito, muito, muito abençoado. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Então, vamos aqui a mais uma resenha, sem muitas delongas, gente, eu fico passada, né? Com esse tipo de mulher que coloca filho no mundo, como se colocasse um boneco, né? Toda hora o pessoal ficando grávida, somente por engajamento. E outras também pra ver se prende o macho, mas só que não prende. Se a mulher é engravida pensando que prende o homem, ela tá redondamente enganada. Então, gente, mais uma grávida aqui no Tutube Brasil. Hum, quem é gordinha? Gente, é a Rai Almeida. Eu não estava sabendo, né? Soube agora que as meninas me falaram. Acho que essa resenha tá até atrasada, né? Mas tem problema, o que importa é a intenção. Então, a Rai Almeida está grávida do novo ficante, o namorado, né? Namorido, porque ela coloca... Pega um homem e coloca logo pra criar dentro de casa, né? Pra dar a cama, comida e roupa lavada. E ainda pega um bucho. Gente, eu fico passada também com a irresponsabilidade dessas mulheres que mal conhecem o homem, já dá a pé sereca. Sem preservativo, né? Porque ninguém tem leteiro na cara, se tem doença ou se não tem, se tem HIV ou se não tem. Se tem DST. E elas não estão nem aí, né, Rai Almeida? Não tá nem aí, gente. O pessoal não tá nem aí. Não quer nem saber de nada. Quanto à irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade com a vida, irresponsabilidade com a saúde. E irresponsável de colocar uma criança no mundo. Isso é muito triste, gente. Muito triste. Voltei, gente. Então, é muita irresponsabilidade, né? Sem falar que a Rai Almeida é uma péssima mãe. Péssima mãe. Quem é que lembra, gente? Que ela compra uma quentinha pequena pra ela e os dois filhos, né? Mas, por macho escroto, ela dá tudo. Isso é mãe? Não. Isso é o quê, gurzinha? É uma paredeira, gente. É uma paredeira. Tem gente que não gosta de mim. Por quê? Porque eu tenho coragem de dizer as verdades, né? Eu não faço resenha pra ganhar visualizações. Eu não faço resenha pra ganhar engajamento. Eu não faço resenha pra ganhar din-din. Não. E eu não sou hipócrita. Dinheiro é bom, sim. E é muito bem-vindo. E muito bem gastado também, né? Mas, gente... Como se eu... Aí tem gente que acha que eu ganho maravilhas do YouTube, gente. Pela madrugada, né? YouTube só ganha bem essas YouTubers que tem bastante visualizações. Quem não tem bastante visualizações, ganha uma merreca, né? Então, gente. Eu não tô aqui pra agradar adoradores, né? Porque todas as vezes que eu faço uma resenha, eu vi um pessoal encher o saco. Ai, tá ganhando visualizações, ganha de... Ah, me poupe, se poupe, nos poupe, né? Me poupe, se poupe e nos poupe, viu? É pardeira. É uma pessoa que não tem responsabilidade. Já foi desmascarada na internet várias vezes. Inclusive, o ex dela, né? Que nessa época até voltou pra ela depois. É... Deixou na internet, soltou na internet os vídeos dela surtada, né? Que aquilo ali parecia mais outra coisa. Parecia que a pessoa que tava era... Né? Não posso dizer aqui, porque senão o YouTube deixa com restrição. Ela pulando janela pra sair, né? De madrugada. É surtando, deixando os filhos no relento da madrugada. Gente, só sei que nessa época foi um babado. Né? Foi um babado. E ainda tem gente que abre a boca de dizer... Ai, mas a Raia Almeida é uma boa mãe pela madrugada, né? E tem gente também que diz que aquela cena da... Do barraco dela entrando água foi tudo combinado, né? Dizem que ela nem morava ali. Ela fez aquilo só pra fazer ceninha chorando pras pessoas terem pena tendo dó dela. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.